De branco, unidos em nome da solidariedade, centenas de pessoas prestigiaram mais uma edição da Caminhada da Fazenda da Paz. Pelo sétimo ano consecutivo, o evento trouxe nessa edição o tema Amar é o Caminho da Paz. Para o coordenador da entidade, não há outro caminho a seguir quando o objetivo é vencer a luta contra as drogas. A importância desse momento é um ato de cidadania, é onde nós temos que pensar primeiro no que está acontecendo na nossa cidade. Nós construímos essa frase Amar é o Caminho da Paz, uma que somos caminheiros e outra que a nossa cidade precisa ter paz. E para você ter paz você tem que amar. Então o que nós estamos vivendo é muita violência, violência com os menores, violência com as mulheres, violência dentro de casa. Nós temos que nos proteger. Contagiados pela causa e mesmo com o sol forte na manhã de domingo, os caminhantes saíram pela avenida Frey Serafim, espalhando por meio de faixas e louvor mensagens sobre a incansável luta contra o vício das drogas. Autoridades fizeram coro à causa. Como médico eu contribuo como parlamentar, eu contribuo com o coração, com minhas atitudes de modo geral. Se não houvesse injustiça social, que é o maior mal da humanidade, injustiça social, a delinquência com certeza diminuiria. A cidade de Teresina se mobiliza e demonstra a sua solidariedade em relação àqueles que sofrem com a escravidão das drogas. É fundamental o que nós passamos, não apenas dar esse grito de solidariedade, mas também termos gestos concretos nesse sentido. Amigos e familiares de usuários e ex-usuários também acompanharam a caminhada, que teve como maior reforço a presença de quem já viveu o tormento das drogas. Mas hoje, graças ao auxílio da instituição, está livre do vício. Graças a Deus, primeiramente a Deus, a minha família e a Fazenda da Paz, que me deu a oportunidade de estar se mantendo limpo hoje na sua prioridade. E hoje a gente está com um projeto na minha residência, o nome do projeto é Juventude e Esperança do Futuro, resgatando as crianças da rua. Rafael Gomes é ex-usuário e exemplo de superação. Entrou no mundo das drogas aos 12 anos. Perdeu tudo o que tinha, chegando ao fundo do poço. Foi na Fazenda da Paz, onde resgatou o amor próprio e retomou o controle da vida, vencendo as drogas. Aos 28 anos, hoje ele é funcionário da entidade e como vencedor que é, deixa sua mensagem para quem está preso ao vício, mas não perdeu a esperança. Hoje na Fazenda eu estou podendo recuperar tudo isso, ter os meus valores de volta. Então eu agradeço muito isso, estar hoje participando de uma coisa, estar tomando iniciativa, estar tomando a frente. Então eu me sinto feliz.